Olá gente, aqui é a Rafa Pustain da Mina, comprava livros, vamos conversar hoje sobre uma das minhas leituras maravilhosas Que é a continuação, gente, até de cabeça pra baixo Boa Garota, Segredo Mortal, da Holy Jackson Eu já tinha comentado com vocês do primeiro, que é este aqui, é um sucessasso de venda, gente, é um dos mais vendidos Nossa, acho que, por favor, rolou uma poeira básica aqui É, que é este aqui, que vocês já conhecem O terceiro tá pra ser lançado, até eles já me mandaram pra fazer o pedido E eu finalizei a leitura deste aqui Eu vou comentar com vocês como é que foram as minhas impressões com essa leitura Deixa eu botar meus óculos, é porque eu tava tirando foto pra capa E aí eu usei esse... Como é que chama isso, gente? É... Lupa Lupa, né? Eu tô lembrando ali Que veio no kit do primeiro livro, ó Aí eu tava tirando foto pra mostrar pra vocês Bom, vamos comentar então sobre esse aqui Eu demorei mais pra ler do que eu imaginei que eu fosse ler Eu recebi esse livro, acho que em outubro E não é não que eu não gostei dele, não Mas é porque realmente ele tem uma pegada mais devagar E eu não tava olhando outros livros Tem livro, gente, que eu pego em gato E tem livro que... E aí, eu vou dizer pra vocês Que nas primeiras páginas ele é um pouco parado Mas depois também, né? As últimas Aí você vai que vai Eu sou muito fã da autora, já posso dizer Porque é o segundo livro que eu leio dela E eu acho o jeito como ela engana, gente, muito gostoso É... Falar gosto de ser enganado é às vezes, né, gente? Alan Coba me engana Então, essas coisas assim, básicas Bom, nessa história aqui Eu vou ler pra vocês a sinopse Depois eu vou comentar um pouquinho com vocês Então pode ser que tenha spoiler, assim Do que eu vou comentar pra quem nunca leu o primeiro Então, pausa Se você quiser comprar o segundo Compra pelos meus links, por favor Ou até o primeiro Tem aqui na caixa de inscrição Os links da Amazon Peço sempre que vocês comprarem por ele Porque eu recebo uma pequena comissão Você não paga nada mais por isso E apoia essa produtora de conteúdo que vos fala Bom, vamos lá Alguns segredos podem ser mortais Pipa acredita que seus dias de detetive amadora chegaram ao fim Um ano após desvendar o assassinato que marcou a sua cidade Ela planeja lançar um podcast sobre a resolução do caso E voltar a ter uma vida normal Até que um conhecido desaparece Jamie Reynolds, o irmão de um dos seus melhores amigos Foi visto pela última vez no memorial dedicado a Andy Bell e Sal Sint Seis anos após o crime Quando a polícia se recusa a agir Pip decide voltar ativo Com a ajuda dos ouvintes do podcast Ela se lança em uma busca frenética Para encontrar Jamie antes que seja tarde demais Cada segundo conta só resta uma certeza Ninguém em Little Kilton é quem diz ser Gente, uma coisa que eu fiquei meio bolada é que Esse manual do assassinato é o nome do podcast E aí eu acho que tinha mais a ver com esse aqui Sei lá, não sei se todo mundo pensou isso Mas enfim, nada que vá mudar o mundo Mas eu só fiquei pensando isso durante a leitura E quis aqui dividir com vocês Bom, as anotações que eu fiz durante a leitura Porque ela demorou mais de um mês E aí eu tive medo de esquecer Cadê, ó Vou botar aqui as coisas que eu botei Que eu comentei sobre esse livro Ainda que não mantenha o ritmo do primeiro O segundo também é absurdamente bom Sim, porque eu acho que depois que engata a história Aí vai que vai, é uma beleza E aí você quer descobrir o que está acontecendo E é isso, gente É a vida e sei lá, vi Eu amo a Pip, né A personagem dela, gente, pra mim é muito bacana Eu acho ela decidida Eu acho que ela não desiste das coisas com facilidade Ela tinha pouquíssimas pistas E mesmo assim ela correu atrás ali Pra descobrir o que tinha acontecido Eu acho que ela é muito real Nas suas qualidades e nos seus defeitos Ninguém é muito bonzinho Ninguém erra nunca Então assim, eu gosto disso Porque ela apresenta uma personagem pra gente Até pela pouca idade Não é uma pessoa nossa De super, né, super experiência Ela não tem medo dos desafios Então isso eu gosto muito nessa personagem A relação dela com o Javi Que é um cristalzinho Eu achei, adoro a relação deles Cadê o que eu mais botei aqui? Hum, então Isso deu uma quebra A gente, é Eu sou péssima pra descobrir O que aconteceu e tal Mas eu imaginei que tivesse alguma coisa De envolvimento Né, com essa questão toda Desse segundo livro Porque aparecem os personagens novos E os vizinhos são os personagens novos E eles têm um foco muito grande Na vida desses vizinhos Então O que a gente acaba percebendo É que alguma coisa eles têm Alguma Alguma situação vai acontecer Pra que esses vizinhos sejam envolvidos E pra que eles tenham importância na história Então isso pode quebrar um pouco Pode ser um pouquinho de decepção Pra quem gosta de descobrir tudo Pra quem gosta de ser pego de surpresa 100% Pode ser que isso estraga um pouquinho Mas a mim realmente não foi uma coisa nossa É Um personagem É Que eu botei aqui foi Ah, tá É isso, gente Aí vai ser um spoiler grande, tá? Então se prepare O personagem morre E eu não esperava que esse personagem morresse Até porque, gente Eu tava querendo e acreditando de boa Que fosse ter uma história de redenção E não vai rolar Porque ele morre, né? E aí, né Ela E, gente Assim, o Charlie Pra mim Ele é um cara Que Ele Eu amo odiar Porque ele erra bastante Sabe? Enfim Eu não vou falar Se eu vou acabar falando Quem matou, quem não matou Enfim Bom, a autora faz um final surpreendente Mas que com certeza vai fazer Muita gente também ficar com raiva E reclamar sobre o final Sim, porque a vida Meu filho, a vida não é justa A vida não é Como diria John Green A vida não é uma fábrica de realização de desejos Isso eu acho que ela acerta mais uma vez Porque nem sempre Os culpados são presos Nem sempre a justiça é Né? 100% Né? As coisas estão aí Então, pra provar que Né? Nem sempre os culpados Né? Levam a pior Nesse livro também é bem explorado O universo da Pip e do Jamie Então, quer dizer Né? Do rapaz Desaparecido Eu acho que essa relação Essa entrada no universo deles Foi extremamente interessante Acho que algumas perguntas A gente pode ter ficado Não exatamente uma pergunta Mas alguma questão Que a gente ficou curioso Não teve Nesse segundo A gente consegue ter E É... Tem algumas relações Que eu gostaria que fossem Melhores exploradas Ou mais exploradas Mas como tem um terceiro livro Eu não vou dizer que não vai ser explorada Porque a gente não tem ainda Esse terceiro livro Aqui pra ler Mas em breve Eu trago pra vocês Gente, eu gosto muito dessa história Eu acho que o suspense É extremamente bem trabalhado É... A Roll... Talvez se você ler muitos livros de suspense Vai pegar uns autores Tipo Charlie Donnelly Que é mais velho Ou Harlan Coleman Que é... Né? É... São formatos diferentes Esse aqui é um formato mais falado Pra jovem mesmo Ah, formatos que tem de diferença Eu só tenho Muitas das vezes Às vezes você vai pensar Poxa, mas isso aqui tá bobo E não, né? O jovem pro jovem não é bobo Porque ele tá vendo Às vezes Muitas vezes Aquilo pela primeira vez Então a forma como ela consegue envolver Mesmo os mais crescidos, né? Digamos assim Os mais velhos como eu É uma forma muito gostosa É um jeito que Né? Abrange várias situações E várias possibilidades De ser resolvida aquela questão Eu acho que como eu disse O ponto alto da Pipe Ser uma personagem bem cativante A mim também Me chama muita atenção Ah, desculpa Gasguei aqui Então a mim me chama muita atenção E... É isso, gente Eu vou dar nota de quatro Porque eu acho que o primeiro É o melhor de todos E... Eu tenho que ter usado água Mas... Realmente É uma série que eu amo Um formato que eu gosto muito Bem atual De utilizar o podcast Como uma forma de se comunicar Desvendar também De pedir ajuda, né? Pra outras pistas e tal Eu acho que essa forma Trabalhada dela É excelente E o livro Só demora um pouquinho Pra engatar Mas depois que engata Também o modo Quem era o culpado Tudo isso Pra mim funcionou super bem Eu vou ficando por aqui Agradecendo mais uma vez A Intrínseca Pela parceria E pela oportunidade De ler esse livro E dividir aqui com vocês Se vocês já leram Não esquece De colocar a sua opinião Aqui embaixo De deixar o seu like Nesse vídeo E se inscrever no canal Porque aqui tem mais um vídeo Até todos os dias Pra vocês Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau